Fala, galera! Aposte com seus amigos no Melhor e Mais Fácil site pra se apostar. Na Green Run, a cada amigo que você indicar, você ganha R$10,00 pra apostar. E pode convidar até seis os seus amigos pra participar. Link é na descrição. Mas você vai ler porque eu gosto da sua pronúncia. O Batista vai gostar também, tenho certeza. É o Caxilho Corneteiro. Ele tem a foto do Caxilho goleiro do Botafogo, entendeu? Ixi! Aquele que você jogava pra as braxas. Tô corneteiro hoje, né? A gente jogava pra dentro do gol. Nossa senhora! É esse mesmo que eu ia falar. O Diego Tardelli chutou. Ele caiu pro gol porque ele caiu pro gol, cara! Pula na bola, meu filho! Vem aí, Beto, a mensagem do Caxilho, vai! Vamos lá! Por que jodidamente... O que que significa jodidamente? Não tenho a menor ideia. Por que jodidamente juegas contra a minha equipe, o Botafogo? És amor? És ódio? Qual é a sua equipe de coração? Sou amigo de Diego Pato Rocco, seu sócio. Com certeza é alguém conhecido meu. O Diego Pato Rocco é um amigo meu de infância. Com certeza é um conhecido meu. Mas é... Não, cara, é assim... Tudo é... Eu faço gol contra o Botafogo, dou assistência contra o Botafogo e eu não tenho absolutamente nada contra o Botafogo. Outros alvinegros sentaram aqui e falaram pergunta pra ele que é o problema dele com o Botafogo. É isso aí, nenhum. Nenhum. É porque, sei lá, eu me sinto à vontade no Engenhor. Eu não sei, cara. Tu casa de casa. Eu não sei, cara. Porque eu faço gols, um dos meus... Gols mais bonitos da minha carreira é contra o Botafogo. Um gol de falta que eu faço. Eu tenho alguns gols contra o Botafogo e esse ano a assistência pro Pedro Raul. Pô... E aí meu pai é Botafogo. Eu já falei, meu pai é Botafogo, meu irmão é Botafogo, cara. Eu sou Vasco, assim. Mas... Eu gosto muito... Assim, mas de criança eu era botafoguense também, cara. Eu não vou... Mas eu sempre quis ser Vasco, assim. Meu pai não. Meu pai sempre foi democrata lá em casa. Democracia lá em casa era... Vai conhecer o Maracanã só se for pelo Botafogo. Se for por outro time eu não levo, não. Bem democrata, né? Bem democracia lá em casa era... E aí... É, pô, mas na época eu queria ser Vasco, mas... E eu joguei no Botafogo. Tenho uma história no Botafogo. Sou muito grato ao Botafogo por tudo que o Botafogo fez por mim. Mas acontece, cara. Eu não sei, não sei. Não tenho nada... Não me preparo especialmente, não. Eu faço tudo normal. Mas acontece, cara. Esse golaço que você falou é o do ensino do Jefferson? É, no Jefferson. Todo mundo aqui botando aqui pra... Já falou do gol dele contra o Jefferson? É isso aí. Golaço mesmo. Evandro, Thiago Corvelo também falou aqui. Foi um gol, assim... Um dos gols mais bonitos da minha carreira. Foi de falta? Foi de falta. Tava 40 metros do gol. Caraca. Essa aí o Juninho deixou eu bater. Vai lá, garoto. Pô, mas também, pô. Eu ia pegar a bola pra bater com o Juninho. É, pô. Tava eu e o Diego. O Diego batia a falta também. E o Bernardo também batia a falta. Mas o Bernardo brigava com o Juninho, assim. Ficava tete a tete. Bernardo foi um dos melhores batedores de falta que eu vi, cara. Bernardo, com certeza, foi um dos melhores batedores de falta que eu vi, assim, tete a tete. Lógico, o Juninho e depois o Bernardo. É. Caramba. O Juninho e depois o Bernardo. Depois vem a gente. Aí, nesse dia, o Juninho falou. Não, tá muito longe. Bate você. Eu falei, não. Agora eu tenho que brilhar. Porque se o homem deixou, o Juninho era... Frontal ou mais... Era um pouquinho mais de lado, assim. Frontal era o homem. Era. Aí mandou o sapato, né? E eu seria um sem vergonha se eu pegasse na bola, né? Eu pegava na bola pra dar pra ele, né? O cara brincava, pô. É. E aí, se batendo falta, era o cara brincava. E, pô, você deve ter aprendido pra caramba. Muito, pô. Eu ficava olhando pra ele. O Juninho promete ser um dos maiores batedores da história. Da história. Ele, Marcelinho em Carioca também, que eu gostava muito. Um dos maiores, assim. E bati de um jeito também, bati. Ele batia de qualquer jeito, cara. É. Sabia? Cara, ele treinando, ele brincava com os goleiros. Era nove no gol e um na trave. O goleiro não tocava na bola. Que isso, cara. Não tocava na bola, pô. Era meio voo e fui na cera. Aí, 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 o Diego... Treinar. Aí, o goleiro, tu, fazendo defesa. Ah, beleza. Tem até uma brincadeira com o Jordi. Aí, o Jordi... Jordi, lembra? Jordi, goleiro. Acho que ele tá no passo de Ferreira. Jordi, eu breusou ele até hoje por causa disso. Aí, a gente tá treinando. Aí, o Juninho... Tom, gol. Tom, gol. Falei, Jordi, aí, não vai pular, não? Ele virou pra mim. Falta meu ponto fraco. Eu falei, mas se der falta no jogo? Ele, fudeu. Fudeu. É gol dos caras. Ai, meu Deus do céu. O Jordi tava subindo. Falei, ai, meu colegreiro. Falei, e aí, Prazer? Falei, não, meu Deus. Vou falar pra não botar a joga. Falta meu ponto fraco. Mas se der falta no jogo? Ele, fudeu. Fudeu? Então, a gente não faz falta no jogo. Fudeu. A gente ia acabar de subir. Jordi, cara. Jordi era um cara assim que... Aí, o Juninho tomou... Mas não tinha como pegar, pô. Entrava o Praes, não pegava, pô. Caraca, mas você falou, calma aí. De 10, ele botava uma na trave e nove no gol. Nove no gol, pô. E o Bernardo era 8. O goleiro pegava uma ainda. Estilo galinho, cara, mano. Aí, a gente bateu 10. Cinco, o goleiro pegava. Três na barreira. Duas e duas. Caraca, mano. E era assim, conviver com o Juninho, mano. Juninho tem cara de ser, meu irmão, um ranheta exigente pra caralho. Porra. O Juninho era chato mesmo, cara. É, né? O Juninho era chato. Assim, ele era chato porque é um cara vencedor, um cara que, assim, da carreira dele, ele era o maior jogador da história do Lyon. Um dos maiores jogadores da história do Vasco também. É um cara que ganhou muito, um cara que fez gols importantes. E aí, era um cara vencedor. E isso também fez a gente crescer como jogador. E crescer... A gente tava ali, vivendo com um dos maiores, Felipe, Juninho, Diego aparecendo, Diego voltando, né? Então, a gente queria ser parecido com eles. Então, a gente criou essa coisa de vencer, de ganhar, de ser campeão. Tanto que o Dedé Saia é multicampeão no Cruzeiro. O Alan Saia também é campeão. É. E, assim, Romulo também teve uma carreira linda. É. E eu também, assim... Cada um que conviveu com os caras, a gente ganhou. Aproveitou alguma coisa. A gente aproveitou. A gente pegou. E o Juninho, pô, um exemplo, né, cara? É. Assim, treinava, corria pra caramba também. Também, já mais velho, né? Já mais velho. Então, isso que hoje eu sou o mais velho, hoje eu sou o tio, né, dos velhos. E a gente tenta passar pros meninos. A gente... Por mais que você não ganhe, você tem que chegar perto. O que marca é título. Esquece. É. O que marca é título. Você pode ser o melhor jogador. Se você não ganhou... É. Vai se perdendo tempo. Vai se perdendo tempo. É. 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 Obrigado.